Música São José dos Campos começa 2021 com mudanças no secretariado da cidade. A nova equipe de secretários tem 10 alterações em relação à primeira gestão do prefeito releito Felício Ramut. As novidades ficam na Secretaria de Apoio Jurídico, com a entrada de Guilherme Malvez e Bellini, de 43 anos, para o comando da pasta. Na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, com Antero Alves Beraldo, de 51 anos, que já foi secretário de Proteção ao Cidadão de São José entre 2017 e 2019. Na Secretaria de Educação e Cidadania, que tem agora como secretário Jones Rodrigues Santos, de 38 anos. Na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, com Cátia Rieira Machado, de 56 anos, à frente da pasta. Na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, que terá como secretário o Dilson Gomes Brás Júnior, de 49 anos. Na Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, com o novo secretário Glaucio Lamarca Rocha, de 55 anos. Na Secretaria de Proteção ao Cidadão, que será comandada por Bruno Henrique dos Santos, de 35 anos. E na Fundase CEPAS, com Jorge Zenha, de 31 anos, que será o secretário mais jovem da gestão. Além desses novos nomes, o secretariado da Prefeitura de São José tem ainda duas mudanças internas, com José de Mello Corrêa, que foi secretário de Gestão Administrativa e Finanças e agora assume a assessoria de projetos especiais. E Devair Prietaroia, que estava à frente da Secretaria de Proteção ao Cidadão e assume o Instituto de Previdência do Servidor Municipal. As demais pastas permanecem sem alterações de secretários. Dessa forma, Danilo Stanzani continua no comando da Secretaria de Saúde. Alberto Mano Marques permanece secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Ricardo Minoro segue na Secretaria de Manutenção da Cidade. Paulo Guimarães continua como secretário de Mobilidade Urbana. Marcelo Manara permanece na Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. E José Nabuco Sobrinho segue à frente da URBAN. A Cidade de Mano Marques permanece no comando da Secretaria de Saúde.